Música A partir de agora, Imperador Azarquejala chegando com força Bota o CD pra tocar no paredão Som Mix Studio Tamo quebrando a cara de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Chama meu vaqueiro Você é meu forró imperador, Imperador Azarquejala Chegando com força Eeeeeee Sou filha de fazendeiro Minha lida é com o gado Gosto de correr no mato De festa de apartação De dança, canta, atuada Em festa de vaquejada Honra a minha tradição Puxa meu vaqueiro! Essa é a nossa! Chama meu vaqueiro do vaqueiro, menino! Isso é meu forró, Imperador! Bora na pegada do vaqueiro! Sou filha de fazendeiro Minha lida é com o gado Gosto de correr no mato De festa de apartação De dança, canta, atuada Em festa de vaquejada Honra a minha tradição Não deixo não, não deixo não Homem nenhum, muda a minha tradição Não deixo não, não deixo não Macho nenhum, muda a minha tradição Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Homem nenhum, muda a minha tradição Não deixo não, não deixo não Cabral nenhum, muda a minha tradição Pego logo minha escora Minha peneira, meu jibão Meu chicote, meu cavalo Que galapa no pé do morão Eu não brinco em serviço Boto logo o boi no chão Não deixo não, não deixo não Homem nenhum, muda a minha tradição Não deixo não, não deixo não Macho nenhum, muda a minha tradição Não deixo não, não deixo não Não deixo não Homem nenhum, muda a minha tradição Não deixo não, não deixo não Cabral nenhum, muda a minha tradição Você é meu forró, império Libera todas as aquejadas Música Que mulher maravilhosa Ela é lida demais Seu jeitinho é de princesa, sua beleza satisfaz É rainha do raqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Eu canto nas aquejadas, porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu, canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou também Oh, 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 oh E mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu retinho é de princesa, sua beleza satisfaz É rainha do raqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É rainha do raqueiro, eu sou vaqueiro e vou também O imperador das vaquejadas, botando a vaqueirão pra dançar aquele Se é meu forró e espero, liberado das vaquejadas Se está sempre os vaqueiros A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando As mina tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce o cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chatão tá na cabeça e as minas tomando chão Desce o cavalo pra curtir o paredão Bora na pegada do vaqueiro A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando As menina tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas tomando chão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Chama na pegada Isso aqui é sucesso nosso O nome sucesso é Fala Verdade Baixa lá no suamusica.com Da imperador das aquegada Fala Verdade Por que você mudou tanto assim? Esqueceu que prometeu e tá tão longe de mim Fala Verdade Na verdade Será que você agora já tem outra alguém? E as como eu te chamo é de meu bem Fala Verdade Diga Por que você agora quer viver de briga? E o nosso casamento agora só tem briga Por favor me diga Você quer me deixar? Quer se separar? Arruma outro alguém Que se sente bem? Então fale agora E deixa eu ir embora Acabou, acabou, acabou Nosso amor terminou Então feche a porta Pois não tem mais falta Eu estou indo embora Chama na pegada Imperador das aquegada Sonics Studio Aqui se calma com qualidade Fala Verdade Fala Verdade Por que você mudou tanto assim? Esqueceu que prometeu e tá tão longe de mim Fala Verdade Na verdade Será que você agora já tem outra alguém? E as como eu te chamo é de meu bem Fala Verdade Diga Por que você agora quer viver de briga? E o nosso casamento agora só tem briga Por favor me diga Você quer me deixar? Quer se separar? Arruma outro alguém Que se sente bem Então fale agora E deixa eu ir embora Acabou, acabou, acabou Nosso amor terminou Eu estou indo embora Eu vou dar o fora Eu vou dar o fora Acabou, acabou Nosso amor terminou Então feche a porta Pois não tem mais falta Eu estou indo embora Ou você fala a verdade Ou eu vou embora Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Seu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E rir à toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Sucesso pra quem tá apaixonado Mais um sucesso Sábado à noite Você pode achar Que o pouco está te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Chama na CK Imperador das aqueadas Você é meu porro império Meu parceiro Zé Zafonei Meu parceiro Zé Filho Se eu é pandório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumento A saída é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto que o pior É achar que vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite Você pode achar Que o pouco está te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que vou sempre estar aqui Sábado, amor, que você pode achar Que o povo está te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Olhar de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais Sábado à noite você pode achar E o povo está te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Olhar de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais Voltar Sou o Pico Distúrio Que avanço com qualidade Ele dá a atualização e das campeãs Eu tentei me entregar contra alguém Mas ninguém me beija igual a você Deveria existir um manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Sucessão! Com o Pico Distúdio gravando tudo Eu tentei me entregar contra alguém Mas ninguém me beija igual a você Deveria existir um manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Sucessão! Com o Pico Distúdio gravando tudo Mas o sucesso do vaqueiro Imperador das vaquejadas Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se tiver de longe Viro a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Sou Mix Estúdio Imperador das vaquejadas Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu tiver de longe Viro a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Adoro demais bebê Imperador das vaquejadas Segura na pegada Segura na pegada Mais um sucesso do vaquejado Segura na pegada Imperador das vaquejadas Alguém Eu tô todo largado Ela é toda discreta Eu falo tudo errado Ela é toda correta Meu outro de busão Ela é de motorista Eu conto forró Ela é coxanita E quando eu viajo Pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas Dos Estados Unidos Mesmo com toda a diferença Não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração desse vaqueiro Se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração desse vaqueiro Se apaixonou O coração do maluqueiro Se apaixonou Eu tô todo largado Ela é toda discreta Eu falo tudo errado Ela é toda correta Eu sou de busão Ela é de motorista Eu conto na de roots Ela é coxanita E quando eu viajo Pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas Pro Estados Unidos Mesmo com toda a diferença Não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração desse vaqueiro Se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração desse vaqueiro O coração do maluqueiro Se apaixonou O coração desse vaqueiro Se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração desse vaqueiro Se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor Chama o vaqueiro A imperadora saqueada Fala princesinha filha do doutor O líder é aquele safadão O nome dela é Fabiana Alves Esse é sucesso pra quem tá apaixonado Chama minha cantora E algumas mentiras E algumas mentiras vejaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção O novo amor em construção E de gelinho por de gelinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés e chão E de gelinho por de gelinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés e chão E algumas mentiras vejaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção E de gelinho por de gelinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés e chão E de gelinho por de gelinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés e chão E de gelinho por de gelinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas faredes, teto e chão De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas faredes, teto e chão Marcelinho Mastecas é o nome dele, é o preferido, vai Elidonson, o rei das campeões Enquanto uns apostam a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho e uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, quebrou a cara Enquanto uns apostam a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho e uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não dava certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho e uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Chama na pegada do banquete Sou Mix Estúdio, gravata em qualidade Vinícius Show dos Garçóis Tamo junto meu vaqueiro Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turminha de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto e os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Sou Mix Estúdio, gravando tudo Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turminha de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto e os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Você é meu forró, impero! Mas o sucesso do vaqueiro Imperador das arqueijadas É pra tocar no paredão Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Se é sucesso a gente toca Imperador das arqueijadas Segura a pegada, meu raqueiro Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te deixo pronto Segura na pegada Imperador das arqueijadas Atrasadinha você Atrasadinha você Nossa linda é demais Isso aqui é mais um sucesso do Forro Império, pai Chama na pegada Imperador das arqueijadas Alô, parceiro Anílio Zascimento Meu parceiro Pichelo Pipou Se é sucesso aqui ele toca, meu rei Parece que você não me ama E assim do nada Não lembra mais de nós Parece que você me esqueceu Fico me perguntando Se o culpado foi eu Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Yeah Mas quando é amor com ele tem atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito não Aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Eu vou voar sozinho Parece que você não me ama E assim do nada Não lembra mais de nós Parece que você me esqueceu Fico me perguntando Se o culpado foi eu Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele vem atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito não Aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Eu vou voar sozinho Olha a sua espécie H dos Paredões Meu parceiro Paul Wilson Meu parceiro desse puti H do Paredão Imaginação Tamo junto, tamo junto, tamo junto Chama na pegada O imperador das aqueigadas Sucesso pra tocar o coração O imperador das aqueigadas Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar Você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Chama na pegada É o vaqueiro, pá Falando de amor Aquele grande amor que eu sempre sonhei Demorou muito, mas agora encontrei Coisa de Deus, alguém é má tanto assim Minha bebê, quero você só pra mim Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais Pra ter você porque eu te amo demais Seus pais não me aceitou, amor, quem diria Só porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar Você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar Você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Sucesso meu parceiro Caio Costa, aquele abraço meu irmão, tamo junto O imperador das vaquejadas Aquele grande amor que eu sempre sonhei Demorou muito, mas agora encontrei Coisa de Deus, alguém amar tanto assim Minha bebê, quero você só pra mim Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais Pra ter você, porque eu te amo demais Seus pais não me aceitou, amor, quem diria Porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu? Amar seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu? Amar seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Eu sinto muito orgulho de onde eu nasci Aqui foi minha infância que é onde eu cresci Aqui tem paz, amor e alegria Por isso é que eu amo minha periferia Isso aqui é sucesso com o Império Imperador dos Aqueijados Meu parceiro é o Nascimento Isso aqui é a nossa, pai É sucesso, é rinidoga Eu tô morando nesse bar Secando os litros Depois que perdi ela A minha nega foi embora Não quis saber da casa Quero o direito dela Aconteceu comigo Parece um castigo Acho que vou chorar Viver sem os teus beijos Sem os teus abraços Sem poder te amar Nega, porro, quero te ver voltar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais um aqui nesse bar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais um aqui nesse bar Tô morando nesse bar Secando os litros Depois que perdi ela A minha nega foi embora Não quis saber da casa Quero o direito dela Aconteceu comigo Parece um castigo Acho que vou chorar Viver sem os teus beijos Sem os teus abraços Sem poder te amar Nega, amor Quero te ver voltar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais um aqui nesse bar Nega, você vai me matar Eu tô morrendo aos poucos Sem poder te amar Nega, eu vou te esperar Tomando mais um aqui nesse bar Nega Oh, minha amiga Isso aqui é meu porra império, pai O imperador da zaquejada Segura na pega É o vaqueiro falando de amor Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Jennifer Chama na pegada, vai Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Chama na pegada, vai O imperador das aquejadas É pra tocar no flaredão Cachorro Isso aqui é pros vaqueiros que gostam de ir pra vaquejada sem a mulher Vamos lá cuidar Meu parceiro Chacão Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Juntada em meu cavalo e as ovinhas só no pico Quando escutei o grito da xerife Desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Montada em meu cavalo e as ovinhas só no pico Quando escutei o grito da xerife Cachorro 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 A mulher chegou e foi aquele alvoroço Cachorro Cachorro Era a mulher pra todo lado e eu gritando feito louco Cachorro Cachorro A mulher chegou e foi aquele alvoroço Cachorro Cachorro Era a mulher pra todo lado e eu gritando feito louco Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Juntada em meu cavalo e as ovinhas só no pico Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Juntada em meu cavalo e as ovinhas só no pico Quando escutei o grito da xerife Cachorro 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 A mulher chegou e foi aquele alvoroço Cachorro Cachorro Era a mulher pra todo lado e eu gritando feito louco Cachorro Cachorro A mulher chegou e foi aquele alvoroço Cachorro Cachorro Era a mulher pra todo lado e eu gritando feito louco Isso aqui é pra quem gosta de fazer amor Olha, você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Olha, você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Chama na pega Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas em que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Olha, você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Olha, você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Olha, você só quis fazer sexo comigo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas em que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Olha, você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Olha, você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Eu comparei amor com prazer, fiquei no prejuízo Chama meu vaqueiro Imperador das vaqueias Chama minha lança Peço pra quem tá apaixonado É a vergonha sonorização O rei das gambiarras Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Faz um favor ou some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Faz um favor ou some Nem me chame pelo nome Bora Marcelinho preferido Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Faz um favor ou some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Faz um favor ou some Nem me chame pelo nome Vem, vem e bebê se for pra me cuidar Vem, vem e bebê, v 주im ! Vem, vem e bebê se for pra me cuidar